Eu saí da minha cidade para ser o exército, meu sonho de infância era ser militar. Eu sinto que o exército me preparou para a CBA e a CBA me preparou para a família. Resolvi voltar para começar a minha história aqui na Votorantim. Posso falar com muito orgulho que a minha família faz parte da história da Votorantim. A relação da minha família está ligada a Votorantim, acho que desde o início, com meus bisavós, que trabalharam em contato com o Antônio Pereira Inácio. Meu avô, que foi amigo de infância do Antônio Emílio de Moraes, trabalhou aqui desde o início também. E na geração seguinte, meu pai trabalhou, também se aposentou. Recebemos de presente na família um relógio do José Emílio de Moraes, que foi entregue ao meu avô quando trabalhou na CBA, como prêmio por ser um bom operário. E esse relógio se encontra na família até hoje e é uma relíquia da família, faz parte dessa história. O legado que a Votorantim deixa para mim não é só apenas para mim, é para a cidade, toda a transformação. Essa cidade só existe por causa da Votorantim. É a minha família, é o meu legado, é a minha história.